Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. O Debate TV está no ar. Você que está acompanhando a TV neste momento, já foi vítima de um assalto ou de algum ato de violência? Provavelmente sim, né? O trauma de quem passou por uma situação de violência e correu risco é um estresse extremo e deixa marcas. Uma pesquisa realizada em quase 200 municípios brasileiros apontou que um em cada três brasileiros tem medo da violência e da polícia. No último final de semana, especialistas de diversos países debateram na PUC sobre violência urbana e trauma em países em desenvolvimento. Destaque do programa de hoje com os nossos convidados. Estão aqui comigo o professor da PUC, o sociólogo Hermílio Santos Filho. Daqui a pouquinho, deveremos estar recebendo o psiquiatra Rodrigo Grácio de Oliveira, que está a caminho do programa. E aqui comigo também o delegado da 12ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Wagner Dalsin. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Muito boa noite, então, aos convidados. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar inicialmente, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito dessa pesquisa aí, né, que eu acabei de citar, que foi realizada em quase 200 municípios brasileiros e apontou que de cada três brasileiros, um tem medo da violência e da polícia. E da polícia, delegado. Então, por favor, eu gostaria que vocês comentassem esse índice. Podemos começar com... Doutora, começo falando da pesquisa, tem mais conhecimento da causa. Começamos contigo. De fato, essa pesquisa não me parece ser nenhuma novidade. Inclusive, outras pesquisas confirmam mais ou menos o mesmo resultado. Mas, pelo menos em pesquisas que eu mesmo conduzi em 15 favelas de Rio, Recife e São Paulo, também aparecia dado um pouco semelhante. Mas não era exatamente assim o medo da polícia por ser polícia, né? Nem mesmo por questões históricas do que representa a polícia, mas pelos atos arbitrários da polícia. E daí, meio que equivaleria, por exemplo, entre crianças e adolescentes. Eles temem a polícia tanto quanto temem os bandidos, quando a polícia também age como bandido. Por exemplo, numa das favelas que a gente foi em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, fazer a pesquisa, eu fui entregar uma carta para o batalhão de polícia, numa segunda-feira. Na terça-feira, 10% do batalhão estava preso. Nossa. Justamente pelos vínculos da polícia com os criminosos da região. Então, a polícia, a população percebe isso e várias pesquisas, portanto, confirmam justamente esse pavor que a população pode ter. Mas, ao mesmo tempo, para o bem da polícia e para o bem da segurança pública e das forças de segurança, as pessoas, também as crianças, sofrem menos violência na comunidade, dentro de casa, quando os pais presenciam criminosos sendo presos. Está certo? Então, nesse sentido, para não parecer que a população estaria demonizando a polícia, na verdade, o que não se quer, e essa é a percepção da população, é que não se quer uma polícia arbitrária agindo como se fosse, e não se distinguindo de criminosos. Isso me parece o mais importante de uma pesquisa como essa. E esse dado, que é um dado nacional, trazendo ele aqui para o Rio Grande do Sul, em que os índices, a gente sabe aí que nos últimos anos agora, nos últimos meses e nos últimos anos, aumentaram consideravelmente. Trazendo aqui para o Estado, o senhor acha que eles se equiparam, aqui a nível do Rio Grande do Sul, em relação ao dado nacional? Pois é, é difícil saber... Precisamente, mas... Mas, e também tem que saber o seguinte, me parece que a polícia no Rio Grande do Sul, essa é a percepção que a gente tem de acompanhar os jornais, uma vez que eu não conheço pesquisas sobre esse aspecto, me parece que é uma polícia mais técnica, menos arbitrária, se comparada com de outros vários estados. Por exemplo, de alguns estados do Nordeste, não todo o Nordeste, e do Rio de Janeiro, que é diferente, por exemplo, da polícia de São Paulo. Então, nesse sentido, também não daria para transbordar para o Rio Grande do Sul e dizer que o pavor é o mesmo, porque não me parece. Não me parece porque a gente não vê, embora sejam casos, que hajam esses casos, mas me parece que são muito mais casos isolados do que a regra de que seja uma polícia arbitrária e truculenta. Certo, então, por favor, gostaríamos de ouvir o delegado sobre isso. Me soa até um pouquinho contraditório, eu diria, o resultado da pesquisa em função da população que se vê vítima de um crime, óbvio, ter medo do criminoso, da criminalidade como um todo, também ter medo da polícia. O doutor foi muito sensato na colocação dele, dizer que não tem muito a ver com o passado, mas sim com os atos arbitrários que a polícia pode desenvolver na sua atuação. Mas a polícia hoje, desde a Constituição de 1998, mudou seu modo de atuar. Ela atua democraticamente, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, nos seus ministérios diários, elas atuam de forma democrática e transparente. Óbvio, abusos acontecem, ninguém está imune, pode acontecer em qualquer... Por isso que existem órgãos como corrigidorias, ouvidorias, para que denúncias nesse sentido sejam levadas ao conhecimento, que sejam digeridas internamente. Mas, voltando ali à questão do medo da polícia, a situação de estresse gerada por um ato criminoso, a gente tenta, ao acolher uma vítima, diminuir. A gente quer evitar a revitimização. Todo o ciclo da violência que começa lá no ato criminoso e vai terminar num processo judicial, é um pequeno... O doutor pode falar, de repente o doutor Rodrigo, quando chegar, o psiquiatra vai poder explicar melhor. É um processo de revitimização. A vítima é violentada no momento do crime. Ela tem que reviver aquele crime no momento que ela vai para dentro de uma delegacia, prestar depoimento, de repente reconhecer o autor daquele crime. E aí nós vamos para uma terceira fase, onde ela tem que repetir aquele ato de prestar declarações, de reconhecer aquele autor daquele crime perante um juiz, perante um promotor de justiça. Esse processo de revitimização gera esse estresse. E a tendência de todo esse ciclo é afastar as pessoas desse ciclo, tirando elas do convívio da polícia, do convívio do judiciário. A gente convive muito com isso no âmbito, no dia a dia, de pessoas que não querem comparecer na delegacia, apesar de terem sido vítimas de um crime, às vezes crimes violentos, que não querem registrar a ocorrência. E quando registram, registram por N razões, algumas por obrigação, tiveram o veículo roubado, e para o veículo poder ser localizado, aquele veículo tem que estar dentro do sistema. Mas por elas, para evitar ir na delegacia, elas não iriam. Então, há um contrassenso em a população temer o criminoso e temer a polícia, mas há também um pouco de razão no resultado da pesquisa. Uma outra evidência que a gente, se me permite, uma outra evidência que a gente encontrou na nossa pesquisa em 15 favelas, é a forma como a polícia entra nas comunidades para combater o criminoso. Por exemplo, se é uma polícia que não está presente permanentemente na comunidade, ela entra, porque ela entra tentando se defender e combater o criminoso, ela entra atirando, causando uma instabilidade absoluta na comunidade. Isso é, portanto, também causa uma imagem ruim da polícia, justamente porque ela desestabiliza o cotidiano e causa incerteza e risco de morte naquela população. Então, por isso que, em geral, falando com as populações, muitas delas que tinham a UPP ou qualquer outro programa em que a polícia, que aqui no Rio Grande do Sul também teve esses programas, ou tem, em Recife, em que a polícia se estabelece, se instala na comunidade de forma permanente e cria vínculos com a comunidade, vínculos positivos, aí tende a polícia a ter uma imagem um pouco, ou bastante melhor. Justamente porque ela não entra atirando a esmo ou tentando acertar os criminosos e acerta e coloca em risco, justamente, também a população civil, que é vítima, justamente, desses criminosos. Só que, nesse caso, ela acaba sendo vítima também da polícia. Então, nesse sentido, é um resultado que, diria, aponta para uma presença um pouco mais comunitária, um pouco mais pacificada da polícia nas comunidades. Perfeito. E como é que vocês veem a evolução da violência, essencialmente aqui na capital gaúcha também, né, delegado? A tua região de atuação ali abrange qual região? A 12ª Delegacia de Polícia abrange os bairros Sarandi e Rubemberta. É uma zona conflagrada pelo tráfico de drogas, alto índice de incidência de roubo de veículo, bastante índice de roubo a estabelecimento comercial em função das vias de grandes centros comerciais que existem ali. E o que se nota ao longo do tempo é uma evolução da violência, assim, da criminalidade, por diversos fatores. O Estado falta no policiamento preventivo. A gente pode também atribuir lá na ponta a falta de presídios para encarcerar essas pessoas que deveriam cometer crimes graves e deveriam estar encarceradas, estão na rua. Motivos são vários. Mas, voltando ali ao que o professor comentou sobre a pacificação, a cultura de paz, as polícias têm realmente investido na doutrina da polícia comunitária, a brigada militar e a polícia civil atuam mais próximo das comunidades. Há projetos também de mediação de conflito que procura aproximar as pessoas e o policial já não ser mais aquela pessoa que vai resolver a situação, o crime com a força, mas com o diálogo, botando as pessoas numa mesa redonda e, através disso, fomentando a conciliação das pessoas. Então, são iniciativas que vêm sendo tomadas ao longo do tempo, ao longo dos anos, com aquela atuação mais democrática, com vista dos princípios gerais de direito que nós temos desde a Constituição de 88. Nós tivemos episódios diversos em que a atuação da polícia acabou sendo notícia tanto quanto o crime, às vezes até mais do que o próprio crime. Nós tivemos aquele caso também, inclusive, em que os policiais acabaram matando o bandido agora no ano passado. No Cristo Redentor. E que houve uma repercussão gigantesca, mas o que pareceu na internet, nas redes sociais que as pessoas comentaram, foram as pessoas apoiando os policiais naquela ação. Bate, vai de encontro a questão do medo da polícia ou não ter medo da polícia. Às vezes, a criminalidade é tão violenta, tão agressiva, que mesmo um ato violento por parte da polícia acaba tendo esse respaldo da sociedade. Mas, óbvio, não é isso que se quer. Um confronto armado a tiros que pode levar a casualidades não é o que se espera. A gente quer atuar com a força necessária para poder realizar as prisões, mas que no final do dia, todo mundo volte para casa ileso e tanto as pessoas que foram presas tenham a sua integridade física mantida. Perfeito. Bom, temos muito a debater ainda, mas vamos a um breve intervalo para a propaganda política. Voltamos em cinco minutinhos, hein? Fique com a gente no Debate TVA. Violência Urbana Violência Urbana é o assunto do debate desta noite. São nossos convidados o professor da PUC, o sociólogo Hermílio Santos Filho, e também o delegado da 12ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Wagner Dalsinha. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Mande a sua pergunta aqui, que a gente pergunta para o professor ou para o delegado, tudo o que você quiser saber sobre violência. E tem muita coisa para perguntar, né? Use aí o nosso WhatsApp. Voltando aqui ao delegado, fala um pouquinho para a gente aí da tua região de abrangência, que já citaste que é uma das mais violentas aqui da cidade, né? Quais são os crimes mais recorrentes aí? Como é que está, o que você tem para relatar aqui? Como eu disse, a 12ª Delegacia de Polícia, ela abrange os bairros, principalmente os bairros Sarandi e Rubemberta. Em questão de índices ali, a gente tem tráfico de drogas, roubo a pedestre bastante, mas ela é, o índice de incidência de roubo de veículo naquela região é extremamente alto. Eu diria que aproximadamente de 20% a 25% dos roubos de veículo que acontecem no município de Porto Alegre acontecem na região da 12ª Delegacia. E é um crime que, desde a minha assunção como titular lá, nós estamos tentando combater com uma mão de ferro, porque atinge o patrimônio das pessoas. A pessoa, a questão, nós estamos debatendo hoje da violência, é uma violência, a pessoa se vê com uma arma na cabeça, se vendo despida daquele patrimônio que ela lutou, trabalhou anos para adquirir, e em questão de segundos, de minutos, o bem se vai. Então, desde a nossa assunção como titular, nós estamos trabalhando com uma mão de ferro nessa questão. Já são diversas prisões nas últimas semanas em questão de roubo de veículo, não só no roubo de veículo, de roubo a estabelecimento comercial, tráfico de drogas, para trazer um pouquinho mais de sensação de segurança para aquelas comunidades que já se veem deflagradas pela guerra do tráfico e por toda essa situação que a gente vive atualmente. E como é que as comunidades têm participado? Porque tem regiões aqui da capital em que as comunidades criaram grupos, se organizaram em grupos e entram em contato com a polícia até pelo WhatsApp. Como é que é nessa região e na 18ª região que você está cobrindo também agora? Como é que funciona esse link aí com a comunidade? Nós tentamos nos aproximar cada vez mais da comunidade, porque a polícia só trabalha se ela estiver perto da comunidade. A informação que a polícia precisa trabalhar para chegar à autoria dos fatos e é um bom inquérito policial, no final, que vai redundar uma denúncia e uma condenação no judiciário, depende da informação que vem da comunidade. E com as prisões, com o trabalho sendo feito, isso cria uma sensação de segurança maior na comunidade, isso acaba aproximando da delegacia de polícia e acaba tornando mais estreito esse canal de comunicação, facilitando o fluxo dessas informações que são imprescindíveis para o nosso trabalho. Bom, viver com medo, viver na insegurança. Fala um pouquinho para a gente, professor, o que isso acarreta na sociedade? Bom, o que a gente verificou na nossa pesquisa, que de novo foram feitas em 15 favelas, a gente ouviu cerca de 3 mil pessoas, a gente verificou que, para além das questões de segurança pública e crime, a gente tem uma situação em um cotidiano extremamente violento, cujas fontes dessa violência a gente não se atenta muito, justamente porque se faz muito pouca pesquisa sobre cotidiano de violência e o que gera essa violência. Por exemplo, a gente não encontrou nada relevante relacionando violência e educação, educação e nível de educação, mas o que a gente encontrou, sim, foi evasão escolar ou início de um novo ciclo educacional e a sua evasão está diretamente relacionada à violência, justamente porque gera frustração. Porque quando a gente entra num novo ciclo educacional, a gente carrega tempo, dinheiro e expectativa. A gente coloca todas as nossas expectativas num futuro no mercado vinculado a essa formação. Na medida que a gente interrompe, as nossas oportunidades no mercado estão vinculadas, portanto, àquele ciclo concluído. Então, a evasão escolar gera frustração e o que a gente verificou, justamente, as pessoas que evadem, elas tendem a praticar muito mais violência contra crianças e contra outras pessoas. Outra coisa, por exemplo, a precariedade da vida urbana, a ausência de iluminação pública ou a má qualidade da iluminação pública, por exemplo, está diretamente relacionada com a presença da violência contra crianças e outras pessoas. Ou, ainda, a ausência de banheiro. Olha só! A gente não pensava. A ausência de banheiro gera um estresse cotidiano absurdo. Por quê? Na maioria desses domicílios, o cômodo, a sala, não é um espaço privado ou privativo de uma pessoa. As pessoas compartilham o quarto, compartilham a sala para dormir e o banheiro é o único momento de intimidade. Então, se você não tem esse momento de intimidade, isso também gera estresse, que os psiquiatras vão chamar de estresse tóxico. Está certo? Então, nós temos vários outros componentes que estão vinculados à violência, mas que as pessoas não... Os governos, as políticas públicas não estão orientadas para agir de forma muito cirúrgica e pontual justamente porque desconhecem a realidade e as fontes da violência. Agora, quando a gente fala de crime, é porque ali já transbordou. As pessoas já passaram por essa frustração, já passaram por essa experiência de violência muito grande. Outro dado importante que a gente encontrou, por exemplo, é que meninas e meninos sofrem na mesma frequência. Então, violência não é uma prática... Violência, não crime, uma prática exclusiva masculina. Bem ao contrário. Por exemplo, a violência contra a criança, e é violência, você está fazendo contra uma pessoa, é praticada, na sua grande maioria, pelas próprias mães. Claro, aí é um processo hierárquico, porque o marido pratica a violência contra a esposa e a esposa contra os filhos, os filhos maiores contra os filhos menores, contra os vizinhos menores. Então, há uma estrutura cotidiana de uma sociedade propriamente autoritária. Esse é um dado que chama muita atenção nessa pesquisa. Outro dado, Lili, eu vou dizer, a idade com que as crianças começam a sofrer violência. Por exemplo, na maioria das cidades, das favelas, mães que têm crianças com um ano de idade, 60% delas já praticam a violência física contra as suas próprias crianças. Aos dois anos de idade, aí chega a 90%. Significa, mães que têm crianças com dois anos de idade, 90% delas praticam, ou sempre, ou quase sempre, ou às vezes, violência física. Então, portanto, me parece que o problema é muito mais profundo e muito mais precoce, porque você tem uma sociedade socializada na violência, em que a violência se torna uma prática rotineira, conhecida e reproduzível. Você reproduz isso de uma geração para outra, de uma família para outra, está certo? Então, aí acho que... Acho, não, eu tenho certeza. Aí nós temos pouco investimento. Por exemplo, as favelas todas, elas são favelas porque elas não têm área de lazer. Então, o que você tem nessas comunidades? Uma grande concentração de estresse. As crianças não exercitam o corpo, não se distraem, portanto, isso tudo concentra dentro de casa. Aí você não tem área verde, você não tem espaços de recreio. E, em geral, quando o prefeito vai fazer um investimento, ele pensa que tem que criar um grande equipamento, caro, custoso, concentrado numa região da comunidade, que todas as outras ficam inacessíveis. Então, portanto, tem que pensar também em outro tipo, qual é a expectativa da criança, qual é a expectativa das famílias em termos de lazer. É possível ter lazer a 200 metros de casa, a 100 metros de casa, desde que seja uma coisa modesta. Como era antigamente. Como era antigamente, como várias cidades da Suécia, da Alemanha, onde os níveis de violência e crime são baixíssimos, porque as cidades estão preparadas para isso. Está certo? Então, um dos temas que a gente discutiu no seminário de violência urbana é justamente porque as cidades, elas estão mal preparadas para serem cidades e ambientes pacíficos. Ao contrário, eles geram estresse, eles geram confronto, justamente no seu cotidiano. Portanto, o tráfico de droga, o envolvimento em crime, digamos, isso aí já é a parte, digamos, já explodiu. Então, investir demasiadamente nossa atenção pública e os nossos investimentos públicos, ali eu vou dizer, nós estamos enxugando quase que gelo. É necessário ter polícia? É indispensável ter polícia. Agora, toda a nossa atenção, todo o nosso investimento público ali, nós estamos fazendo errado. Por exemplo, não tem nenhum programa, absolutamente nenhum programa, de nenhum governo, de nenhum nível, voltado a fazer com que as pessoas concluam os seus ciclos educacionais iniciados. E nós temos, segundo o IBGE, 20 milhões de jovens que iniciaram algum ciclo educacional e não concluíram. Nossa! Está certo? Então, nós temos aí, é aí que precisa agir. É aí que está a fonte de pessoas muito propensas a atuar de forma violenta e depois de forma criminosa. E até para ilustrar o que o professor comentou, não raras vezes na nossa atuação diária, nós acabamos entrando em residências que são verdadeiros aglomerados de pessoas. Um cubículo de poucos metros quadrados, onde residem 5, 6, 7, 10 pessoas, um casal com diversos filhos, numa residência de um cômodo, às vezes um cômodo e um banheiro. É a situação, a sobrevivência em uma situação indigna que gera frustração, a falta de perspectiva, de sair daquela situação e que vai gerar o ciclo da violência que vai acabando de se perpetuar, porque a criança vai crescer naquele meio e vai transmitir para os filhos dela e para as outras gerações aquele meio que ela se criou. É bastante complicado e como o professor disse, a solução não é só a polícia, a polícia é uma ponta dela, resolve a criminalidade, mas a solução mesmo está no investimento em educação, saneamento básico e todos os outros investimentos sociais. Pois é, que coisa. Tudo isso que vocês dois estão falando, em pontas diferentes, também converge com a pesquisa do psiquiatra que nós estávamos aguardando e que infelizmente não pôde vir ao programa, que é o psiquiatra Rodrigo Grácio de Oliveira, que essa pesquisa comprova que vivências da infância geram estresse. E, inclusive, foram analisados aí 85 dependentes químicos desde março desse ano e indica que mulheres vítimas de maus tratos, violação de direitos e negligência nos cuidados durante a infância são as mais fragilizadas ao impulso do consumo tóxico e aos crimes, por consequência. Justamente. E, como eu disse, um outro dado que a gente encontrou é que, justamente porque a violência é muito precoce, a gente recomendou na nossa pesquisa que as ações de não violência começam na gestação. Não é porque você fala que a criança está sofrendo aos 2, 3 anos de idade. Não, ali ela já sofreu muito. Então, está iniciando um projeto em São Paulo que o professor Rodrigo e eu vamos avaliar durante 4 anos, justamente começamos agora a avaliar 6 comunidades em São Paulo, do sul de São Paulo, que elas são todas gestantes. Todas as gestantes que têm 6 comunidades e acompanhá-las ao longo de 4 anos. Então, as gestantes que vão ganhar o bebê, depois o bebê, para analisar justamente qual é a correlação que a gente vai encontrar entre estresse, e aí a gente vai medir, por exemplo, o professor Rodrigo vai medir o estresse pelo fio de cabelo, porque o fio de cabelo, ele registra, cada 10 centímetros do fio de cabelo registra um mês de estresse. Fica registrado ali. Então, a gente vai trazer esses cabelos... Não, para tudo. Para tudo, professor. Como é que é? Fala de novo. Na verdade, o cortisol, ele é o estresse do hormônio, e ele fica registrado em vários lugares, no sangue, na pele, mas o menos invasivo é justamente o fio do cabelo. Então, a cada centímetro, registra um mês, fica gravado o estresse de qualquer pessoa no fio de cabelo. Então, a gente vai pegar durante 6 meses, então, nós vamos pegar 6 meses de gestação, tá certo? E medir justamente as situações de estresse que as gestantes viveram ao longo desse período e com outros instrumentos, nós vamos saber, afinal de contas, quais são as condições urbanas que provavelmente tenham causado esse estresse. Então, a gente vai medir qual é o grau e ver a realidade urbana e arquitetônica de como é que as pessoas vivem, se tem praça, se não tem praça, como é que é o caminho para a escola, para o posto de saúde. Que interessante. Para tentar dar dados precisos para planejamento urbano, tá certo? Isso que nós não dispomos. As nossas cidades são feitas, como se diz, abangu, sem qualquer planejamento e sem qualquer conhecimento. Algumas cidades com muito mais conhecimento, por exemplo, Curitiba, o planejamento lá vem desde a década de 60, de forma planejada, tem um instituto municipal, mas é o único município que faz planejamento de longo prazo. Todas as outras demais cidades elas são desordenadas justamente por isso, porque ou se investe de forma desordenada ou não se investe e as pessoas ocupam. Ocupam da maneira que podem, como podem, tá certo? Então, a nossa intenção do centro, esse nosso centro aqui na PUC, que é o Centro de Análises Econômicas e Sociais, nós temos urbanistas, economistas, psicólogos, psiquiátricos, é justamente para dar, oferecer dados precisos para fomentar decisões públicas. Qual é o teu comentário, delegado? Eu vou voltar lá no início da fala do professor, quando ele falou da questão dos adolescentes na criminalidade, porque é uma verdade, cada vez mais nós nos deparamos com adolescentes entrando no mundo do crime e cada vez mais jovens. Antes eles entravam com 16, 17 anos, hoje nós nos deparamos com concorrência com adolescentes de 13, 14 anos cometendo crime. e os dados são alarmantes. Quando nós vamos ouvir alguma vítima de qualquer crime violento, a descrição de características físicas é sempre a mesma, indivíduos jovens com aparência de adolescente, o que nos causa um certo alarme, mas, como bem disse, é uma decorrência toda da questão social. Eu não tenho os dados certos para te passar, porque seria atribuição do Departamento Estadual da Criança e Adolescente da Polícia. Mas, te afirmo, com certeza, em razão da atuação da 12ª Delegacia de Polícia, que a participação de adolescentes na criminalidade como um todo tem aumentado. Mas, antes que tu me pergunte, eu vou dizer, eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu acho que, na verdade, a gente deveria estender aquelas medidas que são aplicadas aos adolescentes por mais tempo, inclusive, se pensar no novo sistema de apenamento ou de repressão criminal que traga aquelas medidas sócio-educativas para o adulto. Porque só o encarceramento não resolve. O encarceramento não ressocializa a pessoa. A gente já viu que as cadeias viraram escolas do crime. Alguém que entra primário pela primeira vez dentro da cadeia vai acabar sendo cooptado por uma facção para daqui a pouco entrar para crimes mais graves. E, de repente, nós temos que começar a pensar não numa política de descarcerização, como se vem se falando, mas repensar toda a execução penal como um todo para que se possibilite que infratores de crimes não tão graves não sejam presos com pessoas que cometeram crimes graves, que haja uma seleção entre cada tipo de infrator, cada tipo de crime para que não se misture, para que se possibilite essa ressocialização dessa pessoa. O senhor concorda, professor? Sim, absolutamente concordo. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro tema que também é tabu e pouco discutido, que é a participação crescente da mulher na violência e no crime. Nos últimos dez anos, aumentou o encarceramento masculino em cento e poucos por cento. O das mulheres foi para mais de 500%. Nossa! E a gente se assusta justamente porque a gente pensa difundida na sociedade de que crime é só e violência é uma coisa masculina. Está certo? Não, é verdade. Tem uma outra pesquisa que eu faço aqui no Rio Grande do Sul é justamente a participação das mulheres na violência. E se difunde a ideia também, inclusive antropólogos, de que a participação das mulheres na violência se dá subordinada ao homem exclusivamente. está certo? Isso é verdade, em parte é verdade. Está certo? No crime. Mas nem ele é totalmente verdade. Porque o que acontece e é fato, toda a participação da mulher se dá em parceria com o homem. Mas dizer que basta isso para que a mulher esteja subordinada vai longe da realidade. Por exemplo, o que eu encontrei é que de fato uma parcela considerável é de que as mulheres estão de fato subordinadas. Um outro tipo de participação é o que eu chamaria, eu estou chamando de instrumentalização do feminino. E a outra é de protagonismo puro e simples, que organizam a boca do tráfico, que determina se o namorado, se o seu parceiro vai se entregar à polícia porque a polícia está incomodando, está se aproximando do grupo. Está certo? Então, a participação da mulher na violência ela é maior do que a gente imagina e é corroborado justamente com essa minha pesquisa anterior, que foi uma coincidência que mostrava que meninos e meninas sofrem com a mesma frequência. Depois as mães são as que mais praticam. Então, não faz sentido algum a imagem pública que se tem de que mulher não tem participação. Se fosse assim, seria muito mais fácil só cuidar dos homens para que eles se tornem menos violentos. O problema é que nós temos uma sociedade violenta e de que homens e mulheres praticam violência. Então, é muito mais grave. Está certo? Então, eu acho que, inclusive, a nossa atenção pública e os nossos investimentos, eles devem, os juízes, conversando com o juiz hoje, falava que 50 ou 60% das penas lá são para as mulheres. Então, há um processo crescente e que a gente precisa voltar a nossa atenção também para essa participação e desmistificar um pouco essas respostas já pré-prontas. Porque a gente pensa, é difundido, nós temos uma sociedade machista, é verdade, mas isso não é suficiente para dizer que as mulheres têm exclusivamente um papel subordinado nesses delitos. E nesses delitos, nas ações policiais, consegues perceber isso, delegado, de que forma a atuação feminina é tão forte? Com certeza. O natural da atuação da mulher na criminalidade é o protagonismo na questão do tráfico de drogas. Quando o pai de família que era traficante acaba sendo preso e ela por necessidade tem que seguir com os negócios entre aspas do marido para manter a subsistência. Mas nós nos deparamos com N casos, casos recentes até, onde mulheres são chamadas para, utilizadas para atrair, por exemplo, motoristas de táxi, motoristas de Uber, que depois da corrida acabam sendo assaltados por homens. Ou até mesmo em casos de homicídios. Mulheres são utilizadas para atrair atenção no homem e que depois acaba sendo morto por uma vingança ou por qualquer outro motivo. Então, é verdade, há um maior protagonismo da mulher, mas ele acaba sempre sendo, como bem o professor disse, vinculado, subordinado a uma atuação masculina por detrás. Mas há, sim, casos onde a mulher atua por si também. Mas, no dia a dia da polícia, a gente acaba percebendo mais essa situação quando a mulher é dependente química e acaba se jogando na vida dos crimes patrimoniais, furto e roubo, para a subsistência do vício. Tá ok. Ainda temos mais o que discutir, principalmente as soluções, muitas já despontaram aqui nesse debate. Nós vamos mais a um intervalo, voltamos já já com o Debate TVE. Estudos sobre violência e trauma estiveram em debate no fim de semana na PUC e hoje estamos resgatando esse assunto com os nossos convidados aqui no Debate TVE desta noite. Estão aqui comigo o professor da PUC, sociólogo Hermílio Santos Filho e também o delegado da 12ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Wagner Dalsin. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Eu já tenho aqui algumas perguntas que estão chegando, mande a sua também. O assunto é bastante polêmico e a gente sabe que pergunta não falta, né, professor? Deixa eu só pegar aqui o Marcelo de Sapucaia pergunta aos convidados. Vocês concordam que a evasão escolar seja em boa parte culpa de um conselho tutelar conivente com o mau comportamento de jovens estudantes? O problema é que eu acho que o conselho tutelar não é capaz de... Se a gente pensar, por exemplo, nós temos 20 milhões de jovens que evadiram da escola em algum momento. O conselho tutelar ele é incapaz de dar conta e de acompanhar todo esse problema porque esse problema está espalhado na sociedade como um todo. então não me parece responsabilizar conselho tutelar por isso eu acho que seria onerar demais uma única instituição, uma única iniciativa pública. Eu diria, nós todos somos responsáveis, as nossas instituições públicas todas, não só as públicas, as iniciativas civis, todo mundo, a sociedade tem a sua parte de responsabilidade não jogar muita atenção nesse problema da evasão. Está certo? Então eu acho que não caberia responsabilizar... E também a família tem que se responsabilizar um pouco por essa questão, eu acredito. Porque não é só o conselho tutelar que vai conseguir obrigar uma criança ou um adolescente a frequentar a escola. Isso é uma questão cultural que se resolve dentro de casa. Volta naquela questão que estávamos falando no bloco anterior. Bom, eu queria perguntar aqui para o professor, fala um pouquinho para os telespectadores dessa pesquisa, né? Bem extensa, durou três anos, aí tu fez, quais os locais que tu percorreu. Sim, então, essa pesquisa ela foi financiada por uma fundação holandesa, que na verdade ela não financia pesquisa, ela financia intervenções. Só que diferente de iniciativas brasileiras, eles fazem a pesquisa, financiam a pesquisa antes para que se conheça exatamente o problema e que o problema, quando tiver uma solução, uma iniciativa, uma intervenção, ela saiba exatamente qual é o problema. Então, nesse sentido, é um luxo. Nossa pesquisa, hoje, ela é obrigatória para todas as entidades que queiram pleitear recurso com esta entidade, que é a Fundação Bernard Fanlia, que tem sede só na Alanda, então, ela não desenha, ela não define qual é a intervenção. Hoje, ela diz o seguinte, querem fazer um projeto, tem que usar essa pesquisa. Então, isso é um luxo, está certo? Então, a gente percorreu seis favelas do Rio de Janeiro, três com o PP, três sem o PP, quatro favelas de São Paulo e dois áreas de Cortiço, que é outra realidade, completamente diferente da favela, em termos de cotidiano de exposição, de estresse da criança em Cortiço, e três favelas no Recife. Então, a gente usou, a gente ouviu três mil pessoas, três mil pessoas ouvidas em instrumentos diferentes, então, a gente fez diversos tipos de análise, sete instrumentos distintos, a gente ouviu as lideranças das comunidades, os prestadores de serviços de saúde, de segurança, e educação, a gente ouviu os pais das crianças, crianças que têm zero ou oito anos, a gente fez um questionário para as próprias crianças, crianças pequenas, o que não é muito usual, pesquisa sobre criança que ela seja ouvida, a gente fez grupos de discussões com as próprias crianças, adolescentes, narrativas biográficas com três gerações de uma mesma família para saber como é que a violência era se transmitida, então, a gente ficou muito assustado, como eu disse nos blocos anteriores, com as evidências da violência. Depois disso, a gente fez um documentário, um documentário... O que se chama? Infância Falada, a gente já exibiu em vários, alguns países, em algumas cidades do Brasil, mesmo aqui em Porto Alegre, a gente vai voltar a exibir, porque o que a gente viu de positivo na pesquisa, essa foi a única questão positiva, que as mães que praticam mais violência, elas próprias disseram que violência não resolve. Não resolve não é por algum problema moral, não resolve porque não é eficaz, não traz o resultado esperado, ou seja, o melhor comportamento da criança e toda criança também tem o seu mau comportamento. Então, elas disseram que, e elas mesmas disseram que não resolve, resolveria justamente a conversa, o diálogo. Então, daí nós fomos, a Camila Almeida, uma jornalista e doutoranda da PUC, e eu fomos conhecer cinco projetos no sertão do Ceará, na região do Cariri, no sertão de Minas Gerais, no Vale de Jequitonha, em Recife, na faixa chamada Faixa de Gaza, que fica justamente no Complexo da Maré, que tem a Orquestra da Maré, e em São Paulo, que tem uma iniciativa muito interessante. São várias modalidades de uso do diálogo como alternativa à violência. Está certo? Então, é um filme muito bonito, muito emocionante e que não é, não precisa de muita tecnologia. Claro, é muito avançada, o diálogo é uma coisa muito avançada, porque você precisa ter, exercitar o respeito à outra pessoa. E, me parece, é uma das fontes da violência, o desrespeito. Você não tolera a diferença, não tolera que uma pessoa possa ser menor ou mais pobre, está certo? Então, nesses projetos, a gente viu tudo isso funcionando e não precisamos importar nada, essas iniciativas já existem. O diálogo, então, é a palavra-chave. Me parece a palavra-chave. Pelo menos, uma delas, uma delas e uma das mais fortes me parece ser o diálogo. Já desde a infância? Desde a infância, desde sempre. E aí, pegando o gancho da questão do diálogo, vou aproveitar, vou voltar lá no início quando eu falei da questão da mediação de conflitos, que é um novo instrumento que vem sendo utilizado justamente para espalhar uma cultura de paz, para evitar o uso da violência, o uso da força, para que as pessoas cheguem ao consenso e à solução dos seus conflitos, através do diálogo. Eu sou um partidário da mediação de conflitos, o meu trabalho de pós-graduação na URGS em 2010 foi sobre a mediação de conflitos e eu acho que todas as instituições que trabalham no meio social deveriam aderir à mediação de conflitos justamente com isso, nada mais do que botar os protagonistas numa mesa redonda com o mediador no meio que não vai interferir elas vão chegar ao próprio consenso, o mediador só vai estar ali sentado para orientar as partes naquele diálogo para que não haja sobressaltos nem as pessoas não se exacerbem nos seus ânimos e eu até parabenizo a polícia civil do estado do Rio Grande do Sul porque ela tem um programa que não é pioneiro no Brasil já tem em outros estados que é o programa Mediar a polícia civil tem instalado em várias delegacias de polícia em todo o estado núcleos de mediação de conflito e qual é a ideia? é trazer obviamente começar por aqueles aqueles delitos de menor potencial ofensivo as brigas de vizinho que se brigaram se lesionaram se xingaram levar para dentro da delegacia de polícia para que naquele ambiente mais acolhedor retirando aquela parte do medo chegue ao consenso através do diálogo perfeito professor o senhor participou também nesse final de semana desse grande evento que teve na PUC já que nós estamos nos encaminhando para o final do programa e já estamos falando nas soluções para esse problema mais do que gravíssimo é o grande problema que a nossa sociedade enfrenta quais foram as conclusões o evento ele tinha na verdade uma intenção de mais de mostrar um panorama de como é que a violência urbana pode ser investigada e pode ser identificada então vários deles eram psiquiatras identificando justamente o estresse eles medem o estresse e quais são as terapias necessárias e comparam as terapias utilizadas com as pessoas que passam por estresse no ambiente urbano eu apresentei essa nossa pesquisa então teve pessoas pesquisadoras da Suíça dos Estados Unidos de Pelotas do Rio de Janeiro de São Paulo então na verdade foi quase que um panorama muito produtivo em dois dias para ver como é que o problema da violência ela é ela é complexa é um problema extremamente complexo ele não é de fácil solução e ele exige é um problema que exige justamente um olhar multidisciplinar porque nós temos acúmulo já de conhecimento em várias disciplinas e elas nenhuma delas consegue dar a solução então portanto a solução ela deve vir a solução mais fundamentada deve vir do acúmulo de conhecimento já já disponível nessas dessas disciplinas todas na verdade acho que essa me parece bastante o resultado desse nosso nosso simpósio lá de que precisa ter um olhar bastante distinto diferenciado e que a solução vem justamente de obter o máximo dos conhecimentos já além de fazer continuar fazendo pesquisa empírica o que a gente viu é novas pesquisas empíricas estão sendo feitas e novos conhecimentos sobre a nossa realidade está sendo adquirido então eu acho que então as soluções ainda se conhecem pouco na verdade fala-se muito mas as evidências empíricas eu acho que elas precisam ter mais ter mais atenção para isso até na América Latina foi tratado a violência urbana de uma maneira bem generalizada mas com aspectos diversos disciplinares isso e em todas elas convergem convergem então houve muito mais uma convergência e na verdade a identificação de que existe uma interdependência a psiquiatria eu percebi lá que a gente tem quase que as pessoas pensam não o sociólogo tem a solução ou o psiquiatra teria a solução ou o psicólogo na verdade o que foi pacífico é que cada um de nós o pessoal os generais da segurança o general que cuidou do programa da copa das olimpíadas ele também todos convergindo para o mesmo ponto nós precisamos da colaboração de todos que pesquisam o tema para que a solução surja justamente daí tá certo então eu queria as tuas palavras finais já que estamos chegando ao final do programa a respeito então desse assunto sobre ponto de vista então da polícia primeiramente agradecer o convite pela participação nesse debate a solução como bem disse o professor não passa só por um por um viés ela é multidisciplinar e também na questão da segurança pública eu já falei antes para reduzir a participação de adolescentes em crimes não adianta recrudecer a retribuição contra os adolescentes não adianta reduzir a maioridade penal tem que ampliar o rol de medidas sócio-educativas para que aquele adolescente que acabou em conflito com a lei possa ser recebido num ambiente multidisciplinar e ser orientado para depois de passar o período daquelas medidas voltar a conviver em sociedade como deveria a mesma coisa com os adultos eu não vejo a solução para a questão criminal no recrudescimento de penas eu vejo sim numa reformulação de toda a lei de execuções penais para que se amplie o rol de medidas sócio-educativas eu não traria deixaria as medidas sócio-educativas só para adolescentes mas eu traria aquelas medidas sócio-educativas também para a retribuição dos adultos para que ele deixe aquele ambiente de penitenciária de cadeia possa ser recebido num ambiente multidisciplinar e ser reinserido na sociedade e que as cadeias também sejam de alguma forma reformuladas se repense a forma da segregação para que apenados condenados por crimes graves não sejam recolhidos em mesmos estabelecimentos que apenados de crimes de menor gravidade por exemplo crimes sem violência grave ameaça e que elas também tenham espaços multidisciplinares educação saúde psicologia para que elas possam se sentir dignos não naquele espaço indigno de viver dentro de uma cela de pequeno pequena metragem com diversas pessoas e daquilo ali se tornar um criminoso a partir da escola do crime que o presídio gera segundinho os finais então professor as suas considerações finais já falaste as soluções mas as suas palavras finais sobre esse impacto que a violência tem no desenvolvimento humano pois é o que a gente percebe eu acho que a gente está longe de conhecer o que a gente deveria mas eu acho que é importante esse tipo de iniciativa do seminário da televisão dos jornais chamar atenção não exclusivamente para crime eu acho que se a gente alargar o problema e perceber as fontes da violência e perceber o que o setor público as políticas públicas podem ser feitas para redução da violência eu acho que a gente avançaria bastante se a gente onerasse de novo a polícia civil militar como os responsáveis por redução de violência aí nós já perdemos então nesse sentido eu diria o debate deve se ampliar nessa direção agradecemos muito aos convidados o debate foi muito enriquecedor muito obrigada e a seguir nós temos o Jornal da Cultura muito obrigada pela sua audiência uma boa noite para você e aí o Jornal da Cultura e o Jornal da Cultura debate TVE apoio cultural Banrisul o Grande Banco do Sul e celulose rio-grandense o Jornal da Cultura e o Jornal da Cultura e o Jornal da Cultura a luz o Jornal da Cultura hoje